A CIDADE NO BRASIL 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 Ah, fácil assim? Eu sabia que você era fraco, mas não esperava que fosse tanto. Vamos por partes. Manda os desodorantes pra cá e depois a gente vê o que faz com as gatas. Ah, então você tem mais um desafio pra mim. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Se vencer o jogo, eu levo o Axie Music Star que tanto procuro e de quebra ainda ganho a sua limusine. Esse gringo surtou de vez. Eu sou o cara, pego toda mulherada como os bling bling, ficam hipnotizadas, viajando o mundo todo e pegando geral. Eu sou o número um do ranking internacional. Se você marcar na minha, sua mina está no papo. Se liga aqui comigo, ninguém pode, isso é fácil. Se você pensa que com um perfuminho descolado, pode compartilhar com Mr. Pimpa, está enganado. Mr. Pimpa, eu sou o rei do pedaço. Mr. Pimpa, caio na radio atrás. Mr. Pimpa, eu sou o mayoral. Mr. Pimpa, no team, wow, you know. Mr. Pimpa, eu sou o rei do pedaço. Mr. Pimpa, caio na radio atrás. Mr. Pimpa, eu sou o mayoral. Mr. Pimpa, no team. Seus dias de farra já eram, Mr. Pimpa. Você pode até pegar as mulheres com o poder da música. Mas a gente faz a festa com o poder do novo Axie Music Star. Bem, você esperou bastante por esse dia. Agora aproveita, garotão. E aí, peraí, é a Priscila. Bem diferente daquela sua ex-namorada. Fala aí. E aí, tem alguma garça sobrando, hein? 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 E aí, tem alguma garça sobrando, hein?